Oi pessoal, tudo bem? Lembra que eu gravei um vídeo pra vocês fazendo compras no Mercado Livre? Chegou algumas coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera, deixa eu tirar a pepa aqui. Aqui ó, essas duas, esses dois sacos aqui, são seis, três calças e três bermudas. Não rasgar muito a embalagem, porque se não servir, tem que trocar. Aí eu vou tentar usar mesmo, só que é muito difícil. Esses lacres que eu falei pra vocês lá no último vídeo que eu vou usar na minha lojinha, ele é muito forte, ó. Tá vendo, ó? Tem que rasgar mesmo. É esse que eu vou usar, eu vou usar a caixa na minha lojinha, no setor do meu produto do setshop. E além disso, eu vou usar esse lacre, tá vendo? Aqui veio, acho que já chegou as blusas também. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco. Tá, a bermuda, mas é seis. Então já chegou as blusas também, eu acho. Uma bermuda. Eu que escolhi lá pra Leandro, que eu tô compartilhando aqui com vocês. Vamos ver certinho, chegando tudo junto, ó. Duas, eu falei que eu não queria nada colorido, eles não mandaram, ainda bem. Porque eu queria só jeans, jeans claro, jeans escuro. Duas. Ai, eu amo esse jeans lavado assim, ó. Três. Ai, olha que calça linda, gente. Amei, ela é skinny. Mas eu acho que eu me arrependi. Muita gente falou lá, falaram pra mim. Não compro o número certo, porque ela é muito pequena. Mas a minha janela é muito grande. Eu fui e peguei a 48, o número maior que o Leandro. Porque o Leandro é 46. Eu vou fazer ele provar aqui e falo pra vocês, gente. Ó, lindo esses modelos de jeans, muito lindo. E também já chegou as camisas. É que as camisas, eles falaram, que tava dando no Mercado Livre, que ia chegar amanhã. Já chegou. Então eu renovei o guarda-roupa dele assim. Muitas coisinhas. Ela é da Polo Clube. Gente, é muito linda. Vou abrir só um modelo pra vocês verem. Desculpa, muito refrigerante? Olha o cheirinho. De novo. Uma. Preta. Tá bom, obrigada, viu? Uma branca. Uma azul. Uma azul, só pra passar o pessoal. Uma bordô. Uma vermelha. Tudo GG. E uma... Aquela lá é o azul marinho. Essa aqui é preta, ó. Vou virar aqui. Eu vou lá ver. Ó. Você é muito inteligente. Você é muito inteligente. Muito bem. Você é muito menina linda. Você é muito menina linda. Ó, pessoal. Ele provou a primeira roupa, só que é camisa GG. Ficou perda. Aham. Tá bom. O short deu certo. Não é só a barriga. Tô falando que vai... Vira de costa. Acho que é novo. Vai lacear ainda. Não vai ficar de trás. Tá. Então... Vai, prova o outro short. A calça. Ó, pessoal. A calça não ficou como eu queria embaixo. Que eu queria que ficasse mais justa embaixo. A camisa... Ele teve que colocar a camisa normal dele, mas deu certo. 48. Eu acho que se fosse 46, ia ficar apertado. É meu. Então essa daí foi... Ele não quer provar todas. Né? Ó, tomou o banho, tinha a toalha ali. Vira. Dá uma viradinha. É meu, é meu. É. Ó, pessoal. Ah, faltou só dar dobradinha lá embaixo. Eu gosto que dá dobradinha assim. Aqui é eu que escolho o estilo. É, essa parece que ficou mais curta, né? Ah, essa ficou mais skinny. Vira. Será que é a calça? A calça não, a blusa. Tá bom, põe a outra. Eu acho que eles mandaram um modelo diferente. Que é bem diferente esse modelo aqui pro modelo que tava naquela hora. Tava mais apertadinho daquela hora. Agora achei também. Vai com essa cara. Arruma essa roupa. Essa blusa. Agora põe a calça escura só. Vocês já viram as bermudas. Põe só mais uma calça pra finalizar. É doido. Essa é mais uma calça. É que eu dei dobradinha pra dentro. Ela tá maior. Vira. Meu filhinho. Vira logo. Meu filhinho. Pronto. Agora a camisa, pessoal. Ela tá dizendo que ficou apertada e quer devolver. A Melissa aparecendo aí. Não pode. A camisa disse que ficou apertada e quer devolver. Olha, meu arroz nutritivo já tá pronto. Agora eu vou grelhar os filézinhos de peixe no azeite. Deu bastante, né? Nossa, deve tá muito bom. Bastante cebola, tempero. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo que tá na loucura aqui. Meio dia e 34. O Guto tá aqui ajudando a gente a limpar a casa. Acabei de fazer comida. Tô ouvindo cântico aqui. Gente, mas não tem direitos naturais. Pelo que eu sei. Eu acho. Ó, temperei aqui um filézinho de peixe. O quê? Sacola? Fiz um filézinho de peixe. Como eu disse pra vocês, a gente é peçetarianos agora. Né? Só come peixe e derivados do leite. Então, a única carne que a gente come é o peixe. Eu, né? Eu e as crianças. O Leandro, eu não sei. Porque ele come na rua e tudo mais. E eu quero mostrar pra vocês. Eu fiz um arroz bem nutritivo. Com arroz, lentilha, cenoura, cogumelos. Vou mostrar pra vocês. E... O que mais que eu fiz? Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Aqui no meu freezer eu também tenho cação. Um pedacinho de cação. Tem manga. Essa carne aqui, gente. Eu tô fazendo ela pro Marley. Batata frita. Mais manga. Tem açúcar, porque tava dando formiga. Mais manga. E quando eu abri a panela ali com o meu arroz, eu mostro pra vocês. Eu tava até sem blusa, porque tá muito calor aqui, tava só de top. Aí eu coloquei a blusa do Leandro e coloquei do lado errado. Mas depois eu mostro pra vocês. Assim que tiver tudo prontinho, ele tá lá limpando lá fora. A gaiola dos pintinhos faz muita sujeira. E o moço, eu falei, Gu, tava tudo limpinho. Era só tirar as manchas do chão. Falei, lava a lavanderia pra mãe. Aí ele lavou a lavanderia aqui, ó. Esfregou bem. Tem uma sujeirinha ali no canto, mas... Por ele ter feito, já tá ótimo. Ele também esfregou o banheiro. E agora eu vou lavar o banheiro aqui do meio. Assim que eu terminar o almoço, eu vou lavar o banheiro do meio. E o Leandro vai lavar a louça. Eu odeio lavar a louça. Eu odeio lavar a louça, gente. Me põe pra cozinhar, pra lavar a banheira, fazer tudo. Mas eu lavar a louça, eu detesto. Infelizmente, eu não gosto. Porque fica parada. Eu não gosto de ficar fazendo uma coisa parada. Lavando o banheiro, eu esfrego o teto. Eu esfrego o vaso. Eu esfrego... Esfrego... A pia. Esfrego as uleiras. Esfrego tudo. Então eu não fico parada aqui, não. Fica aqui, ó. Eu detesto isso de ficar. Tanto que ele lava a louça assistindo filme. Bom, é isso. Eu vou mostrando pra vocês. Porque, ó, tá tenso. Eu quero arrumar isso aqui por mais ou menos umas duas horas. Depois disso eu queria ir pra praia. Vamos ver se o Leandro vai querer me levar. Eu quero arrumar isso aqui por mais ou menos umas duas horas. E depois eu queria ir pra praia. Vamos ver se o Leandro vai querer me levar. Olha, meu arroz nutritivo já tá pronto. Agora eu vou grelhar os filezinhos de peixe no azeite. Deu bastante, né? Nossa, deve estar muito bom. Bastante cebola, tempero. A Mel tava brincando aqui, gente. Logo ela vai vir guardar esses brinquedos. Olha o terremoto. Estão lavando lá fora agora. Ó, o arroz ficou assim. Um arroz bem nutritivo. Aqui tem cogumelo, milho, batata, cenoura. Aqui eu fiz uma salada de repolho. E aqui tem peixinho, filé de peixe. Pessoal, já almoçamos. Fiz uma salada de repolho. Tava cheio de salada. Comemos tudo, porque o Gustavo ama a salada de repolho. Então eu fiz o arroz. Com uns pedacinhos de peixe. E a salada de repolho. A Melissa rapou o prato e o Gustavo também. Nem gravei. Tava tão bom. Por isso que comeram um monte que eu nem gravei. Agora o Gustavo foi brincar na amiga dele. A Mel não sei onde ela tá, não. Ela tem que vir aqui pra pegar os brinquedos dela aqui do Jão. Que tá assim ainda. Mas é bom que colocou o sofá assim. Porque pelo menos fica dividido. Tá ali. Os brinquedos dela não ficam espalhados pela casa toda. Fica ali. Aí, no que eu já cozinhei. Eu já arrumei o balcão. Limpei o fogão. Faltou pegar aquelas coisas dali, ó. Deixa eu ver. Ó, já limpei o balcão. Ele deixou o fogão limpo. Ih, o Leandro vai lavar a luz. Só observa. Ô, Leandro. Eu fechei aquele armário ali. Você deixou aberto de manhã. Você deixou... Por que você abre e deixa aberto? Mas eu nem tô querendo. Não, o Gustavo não abre aquilo que ele não alcança. Nem a Mel. Eu não deixo de ser aberto. E por que você deixa aberto? De manhã você deixa aberto também. Ontem à noite. Me perdoe. Eu tô fazendo muito dor. Vai fechar. Eu ia falar pra vocês. Aí é assim também. Toda vez ele abre aquele armário e nunca fecha. Enfim, faz parte. Gente, mas agora eu vou finalizar o vídeo aqui que eu vou lavar o banheiro. Como eu disse pra vocês, eu vou lavar o banheiro. E eu não vou ficar gravando muito não, porque tá muito calor, gente. Tá muito calor. Tem que ficar de top. Tá muito quente. E eu vou finalizar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois eu quero gravar pra vocês comprinhas da Black Friday. E é isso. Eu ia falar mais alguma coisa que eu não lembro. Mas eu posso lembrar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas é isso, pessoal. Ah, as blusas. A gente vai devolver. É isso que eu queria falar. Tá até ali já embrulhada. Amanhã na segunda-feira nós vamos devolver as blusas aqui. Ficou apertado. Porque não adianta ficar apertado aqui e perder. E foi R$160,00, eu acho. Então, vou pegar o R$160,00 de novo. Quando eu ver outro tipo de blusa assim, a gente pega. Então é isso, pessoal. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.